Fala rapaziada, começando mais um vídeo aí pra TV Alviverde, e continuando nesse caso do Breno Lopes aí, eu juro que eu vou parar aí de ver sobre esse assunto aí, né, acho que a gente já tem coisa mais importante pra ver, mas é o último vídeo que eu tô fazendo sobre isso aí, a não ser que o Breno venha, né, e grave algum vídeo, desculpa, mas acho muito difícil porque até agora não gravou, mas foi a vez do Neto agora falar sobre o assunto, e querendo ou não, eu concordo com o que o Neto disse, né, o que o Neto falou, o que o Veloso falou, a gente vai colocar aí na tela daqui a pouco, e eu quero saber da sua opinião se você concorda com o Neto ou não, mas é difícil, né, a gente palmeirense pra concordar com o Neto é uma coisa bem difícil, mas dessa vez eu acho que ele falou aí o que o torcedor do Palmeiras também sente, né, pelo menos eu, né, a minha opinião, eu sei que tem muitas pessoas que não pensam assim, mas vamos ver o que que o Neto falou, o que o Veloso falou, vamos dar uma olhadinha aí. Quando você, isso é uma opinião minha, eu joguei bola há 16 anos, acho que 16, jogar bola mesmo, acho que eu joguei uns 6, você jogou quantos anos? Profissionalmente 16. Você? Profissionalmente 19 anos. Você, por exemplo, 7 Copas do Mundo, 9, né? Quase, 10. 10 Copas do Mundo. 10. Você nunca mandou o dedo pra nenhum chefe, né? Não. Pô, deixa eu te falar uma coisa pra você, quando um jogador, que é um jogador bom, fez gol na Libertadores, pô, legal, acho que tá 3, 4 anos no Palmeiras, pô, quando o cara vem, mete o dedo pra torcida, não é só a torcida organizada, é pra todo mundo, porque ele perdeu o jogo, porque ele perdeu o gol num jogo contra o Corinthians e que foi criticado, meu irmão, eu quando jogava, quando eu perdi pro Palmeiras, quando eu perdi pro Palmeiras, meu irmão, você nem sei de casa. Não é que você era criticado, você era trucidado pela Gazeta Esportiva, pela Mesa Redonda, por todo mundo. Bom, o cara recebe uma crítica, faz o gol, 50 minutos, que é legal, fez o gol, aí ele vai e mete o dedo aqui pra vocês, quem que vocês pensam que vocês são? Aí vem a presidenta do Palmeiras e está do lado dele, aí vem o treinador do Palmeiras, ô, calma, tá tudo bem, aí vem o jogador e eles falam assim, não, ele é legal, ele é gente boa, legal, gente boa, lá, peraí, mas qual vai ser a visão agora em relação a outro jogador que vai ser e que vai perder e que vai ser expulso e que vai tomar um frango e que a torcida vai xingar? Pô, o que aconteceu com o Breno Lopes em relação ao Palmeiras e a torcida é um absurdo, um absurdo, e não sei não se esse cara joga depois que o Abel Ferreira foi embora, depois que o Abel Ferreira foi embora e não joga mais no Palmeiras, isso é o que eu penso, daqui a pouco eu pergunto pro Veloso, pro Souza e pro Maravilha, porque por sinal eu pergunto já, você acha que ele joga no Palmeiras e não, Veloso? Boa tarde, boa tarde a todos, eu acho que ele não joga mais no Palmeiras, não joga mais no Palmeiras, porque a Mancha Verde já tirou dirigente, já tirou jogador, ela tem uma força muito grande, e ele vai justamente nesse momento contra a Mancha Verde pra fazer esse gesto e xingar a torcida. Ele só não saiu hoje, ou no dia seguinte, após ele ter esse entreveiro com a torcida, porque a Leila também tá com um probleminha ali com a torcida. Não, e aí a presidenta do Palmeiras vai no Instagram dela, não sei se é Instagram, o que que é, vai e coloca, olha, tá certinho, olha que jogador incrível, já colocando que a torcida tá errada. Peraí, pô, isso tá errado, irmão, ou não, Veloso? Ah, eu não gosto, não acho que, isso aí é um desabafo, mas eu não gosto, não acho que não é isso que tem que acontecer, o jogador não tem que ir lá xingar a torcedora, ele tem que ir lá e tentar resolver dentro de campo. Agora ir lá brigar com a torcida, xingar a torcida. Pô, meter o dedo pra torcida, você, ó, cuidado aí, sair pro shopping, no shopping Bourbon, cuidado andando pra fazer um dedo aí, irmão. Um agente que é agente, já tomou umas pressão, maravilha, o que você pensa disso? Ele tá de favor, porque ele marcou aquele gol do título. Não, menos, não, o maravilha ali também não, né? Não, 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 eu acho que ele... Ele não tem capacidade, velho. Não, não, ele não tem capacidade pra jogar no time do Palmeiras. A bola dele é mais curta do que coxa de porco, e não dá pra pedir laranja descascada e ficar... Nem aquelas baianas. Não, não dá nada, esse aí, eu falo pra você, aquele limão galego azedo. Aí ele vai, faz o gol contra o Goiás... E tem que ficar quieto. Não, ele vai brigar só com a mancha. Não, ele vai brigar com a mancha, velho. Só isso ele vai fazer. Com o Cherdan. E os caras... Com o Cherdan você vai brigar, o Cherdan que é o monstro, velho. Ele foi ridículo. E eu gosto dele pra caramba. Ele foi ridículo. Não foi? Foi ridículo. Todo o tempo que eu vivi no Palmeiras, enquanto o jogador tinha apoio da mancha, ele ficava. Quando a mancha não apoiava mais, começava a vaiar ou questionar, não fica. Souza, o que você pensa disso que ele fez? Que é um absurdo que ele fez. Boa tarde, já tô... Tá certo? Não sei. Tá errado? Não. Tá errado. Mas vai lá, mete o peito, manda beijo, vai pá, tira a camisa. Ou eu já fui expulso assim. Agora, meteu o dedo, meteu o dedo pra torcida, porque fez o gol, jogador que é reserva. Ó, Breno Lopes, pede desculpa. E ó, até hoje não pediu desculpa. Se retratou. Até hoje não se retratou. Eu peço desculpa por ele pra mancha. É isso aí, rapaziada. Quero saber a sua opinião. Você concorda ou não concorda com isso? Enfim, a gente já falou bastante sobre esse caso e era só mais um vídeo aqui pra gente ver a opinião do Neto aí, que fez um vídeo aí pra gente ver a opinião do Neto, pra ver o que ele acha. E do Veloso, né, que foi ídolo no Palmeiras, falando aí até sobre esse embate com a mancha verde, né? E falando até da Leila. Então é isso aí, rapaziada. Grande abraço pra todo mundo. Deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal. Grande abraço pra todo mundo.